As políticas públicas para a transformação digital estão acontecendo no Brasil? Elas até estão acontecendo. A gente tem alguns exemplos importantes, como foi o caso recente do decreto de regulamentação do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, que era um marco necessário, e também a criação do Conselho Nacional de Desburocratização, que está transformando o Estado brasileiro no nível federal de forma importante com flexibilização de processos, agilização de serviços. O grande problema é que isso não está acontecendo na velocidade adequada. A transformação digital é um fenômeno muito, muito acelerado. Ela vem com um componente de exponenciação muito forte. E nós ainda temos muitas reformas e muitas medidas a tomar. Por exemplo, precisamos de uma lei de compras, um regulamento, um regramento de compras adequado à compra de tecnologias, que não é uma compra pelo menor preço, é uma compra pelo maior valor, valor agregado. Isso não só para o poder público. Na verdade, as empresas privadas também fazem isso. Precisamos de mais instrumentos de incentivo para as próprias empresas embarcarem na jornada de transformação digital. Temos aí parado e pendente uma reforma da lei do bem, que ainda não veio. Então, o que nós precisamos é acelerar o passo. Pegar a estratégia brasileira de transformação digital, transformar isso em documentos legais. Pegar o plano nacional de IoT, transformar isso em instrumentos de incentivo. É isso que está faltando. Temos aí também a lei geral das telecomunicações, que precisa ser aprovada para destravar investimentos. Precisamos ainda dos incentivos à construção de data center. Então, há um grande espaço de realização a ser feito. Precisamos acelerar o passo. Alguma coisa já foi feita, o início foi feito, está ótimo, na direção certa. Precisamos acelerar o passo, senão a gente vai perder uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico e social, que o mundo inteiro está aproveitando. Nessa questão, entra a lei de privacidade de dados? Com certeza, com certeza. Segurança jurídica dentro da era de dados é fundamental. Hoje, ninguém mais duvida que o tratamento de dados traz benefício ao cidadão, traz benefícios sociais e gera novos negócios, novos modelos de negócio. É preciso um balizamento sobre a responsabilidade civil a partir dos tratamentos de dados pessoais. Também é necessário uma lei para disciplinar melhor a abertura de dados públicos, que tem um outro valor inominável em termos do bem-estar social. Então, sim, isso é muito necessário. E, infelizmente, vínhamos com um ímpeto muito grande, mas o ritmo meio que arrefeceu. Precisamos tomar de volta esse assunto às mãos, tratá-lo com prioridade e termos uma lei moderna para o Brasil. Obrigado. Obrigado.